e hoje 8 do 6 de 2023 com essa cabrinha aqui de leite aqui cabrinha boa mansinha só tá um pouco descarnado um pouco tá precisando dizer aqui para vender no preço para vender ela por 500 reais aqui ó garanto nela um litro de leite vendo garante se não deu leite pode me entregar nova os peitinhos tudo certinho e no preço para vender 500 conto qualquer coisa só só ligar para mim 82 galagoas 982 2299 70 ou então ir lá no meu canal valdas ovelhas meus animais que está disponível à venda está lá e temos uma viagem sábado para maceió passando por missias união do palmares enfim por aquela região interessado só reservar seus animais tem uma cabrinha boa de leite e no preço para vender 500 conto com garantia de um litro de leite hoje 8 do 6 de 2023 estou com esse lotezinho aqui ó 15 marranzinha misticinha de santinês primeirinha para fazer um plantelzinho aqui ó a marranzinha já graudinha elas não estão prontas para botar com reprodutor ainda não elas ainda levam 60 dias mais ou mais ou menos para poder botar reprodutor e para vender no preço vai vender as 15 por 3 mil a 200 reais interessado só ligar para mim 82 que é a lagoas pode subir aí por favor 82 que é a lagoas 982 2299 70 ou então ir lá no meu canal valdas ovelhas meus animais que está disponível à venda estão todos lá e aqui temos uma viagem sábado se deus permitir para maceió passando por união dos palmares pode botar ela já sendo aí por favor é messias enfim por aquela região interessado só reservar seus animais que a gente leva viu aqui ó 15 marranzinha de luxo aqui pode estar subindo aí eu vou botar elas passando aqui para vocês verem aqui aqui ó primeirinha para fazer um plantelzinho fiz uma razinha de luxo aqui ó uma razinha primeira mesmo hoje 8 do 6 de 2023 estou com esse lotinho de animal aqui tá passando aqui para vocês aqui são 14 adulta e 10 pequenos para vender o lotezinho por 8 mil aqui ó interessado liga para mim 82 que é a lagoas 982 2299 70 ou então vai lá no meu canal volta das ovelhas que meus animais está disponível à venda tá todos lá aqui ó um lotezinho aqui com 14 adulta e 10 filhotes delas para vender por 8 mil sai a 570 reais quem quiser fazer um plantel a hora é agora animal tudo bom as ovelhas paridas todas de primeira no máximo segunda cria os animais sem fazer um defeito primeira para fazer um plantelzinho para vender no preço para vender por 8 mil preço de vender sai a 570 reais são 10 parida e 4 solteira preço de vender 8 mil repetindo sai a 570 interessado só ligar para mim temos uma viagem essa semana se deus permitir para maceió passando por união missias enfim para aquela região e reforçando também aqui conseguir graças a deus um carro para errar os animais para maranhão pessoal estava pedindo muito graças a deus consegui é vamos passar para a cidade de são luís vagi grande enfim para aquela região tá disponível os animais aqui vão interessados só ligar para nós e reservar os animais repetindo são 10 parida 4 solteira para vender por 8 mil sai a 570 preço de vender os animais muito bom os animais novos por aqui ó por aqui por favor a maioria marrã as que estão parida é de primeira a segunda cria e as quatro são marrã dentro de leite quem quiser fazer um plantelzinho a hora é agora esse animal muito bom qualquer coisa liga para nós comprando 14 e levando 24 né já vai 10 borreguinho filho das ovelhas aqui ó esse animal bom interessado liga para nós viu hoje oito dos 6 de 2023 com esse lote de ovelha aqui duas ovelhas top de linha aqui são 25 ovelhas tem seis parida e sete borregos uma tem dois para vender o lotezinho por vinte mil a oitocentos reais agora top de linha os animais os animais tudo petiçadio a mais velha tem segunda muda as que não tiver parida estão todas amorrada carneiro bom carneiro de luxo aqui são as ovelhas para você ter noção de vocês ter noção do tamanho dela as ovelhas fechando a mais de 50 kg uma pela outra viva vou mostrar aqui para vocês aqui vou mostrar as passando aqui para vocês olharem elas aqui devagar devagarzinho por favor ovelhada boa de luxo aqui ó os animais um padrão primeiro aqui para criar aqui ó os animais folhidos aqui ó todas novas todas novas como eu falei a mais velha tem segunda muda aqui ó os animais de luxo aqui os animais um porte grande fechando a mais de 50 kg uma pela outra aqui ó elas viram os animais primeiros aqui ó são 25 animais para vender por vinte mil a oitocentos reais interessado interessado liga para mim 82 que é alagoas 82 que é alagoas 982 22 99 70 ou então vai lá no meu canal val das ovelhas e os animais que tá disponível à venda estão todos lá aqui que tem luxo aqui ó cada uma melhor do que a outra vai vender por vinte mil a oitocentos os animais primeiros aqui e temos uma viagem essa semana sábado se deus permitir para maceió passando por união união dos palmares messias enfim por aquela região interessado só reservar seus animais que a gente leva viu e também graças a deus conseguimos um carro para levar os animais maranhão passando por vagas grandes são luís enfim por aquela região interessado só ligar para nós que nós manda os animais viu graças a deus só agradecer a deus vem aqui quem quiser uma veada de luxo tá aqui ó como eu falei todas novas nenhuma tem pedido perdido a mais velha aqui tem segunda muda os animais de luxo aqui ó tá vendendo preço por 800 a 800 reais vinte mil o lotezinho aqui ó que o veada linda aqui ó essa daqui tá bem amarradona essa aqui ó como eu falei se não tiver pareida tá todas amarrada já acompanha sete borregos seis paredes uma uma de dois e o resto de um aqui ó veada de luxo mesmo aqui ó escolhida a dedo bota elas voltando aí por favor ficar melhor de ver aqui ó esse animal muito bom e quem quer fazer um prantel a hora agora viu esse animal de luxo mesmo interessado só ligar para mim hoje 8 do 6 de 2023 aqui um lote aqui um lote maior de ovelha aqui ó são 55 adulta e 17 filhotes delas aqui ó interessado comprar o lotezinho só ligar para mim 8 2 que é lagoas 982 22 99 70 ou então lá no meu canal volta azul verde e meus animais que está disponível à venda estão todos lá e temos uma viagem essa semana para maceió passando por união do palmar em cias enfim por a região lá e como eu tava falando nós temos uma viagem para maceió interessado só reservar seus animais e graças a deus conseguimos um carro para levar os animais para o maranhão passando por vagem grande vagem grande são luís enfim para aquela região interessado só ligar para nós também os animais estão todos à venda tanto vem do lote como vem dos animais individual os animais os animais sem defeito os animais para recria tudo coisa boa aqui ó interessado só ligar para mim pode trangê-las aí por favor os animais de luxo aqui é um animal muito bom a primeira de luxo a primeira de luxo a primeira de luxo aqui bota elas voltando aqui por favor quem quiser fazer um plantel só colocar só investir no reprodutor bom a hora é agora viu os animais de luxo aqui ó coisa boa pode apertar aí por favor os animais primeiro para recria aqui ó nenhuma tem defeito a maioria é marrã as que não estão pareidas tá mojada de carneiro puro aqui é uma zovelha muito boa zovelha não é uma zovelha pequena é uma zovelha na carcaça grande dos animais com estrutura os animais muito bom mesmo interessado liga para nós aqui vou dar uma volta aqui no meio delas aqui para vocês verem aqui os animais aqui os animais estão muito bom aqui ó pode botar tudo para cá por favor o animal primeiro aqui ó hoje 8 de 6 de 2023 lote de ovelha do pai ainda está disponível à venda viu são 14 ovelha e as 14 12 acompanham 9 burreiros filhotes delas no caso são 8 paridas e tem uma com 2 são 9 burreiros filhos delas estou mostrando elas aqui depois vou estar mostrando os burreiros filhos delas as ovelhas tudo nova nenhuma tem defeito as que não estão paridas tá mojada de carneiro puro é uma zovelha muito boa uma zovelha não é uma zovelha pequena num porte grande só tão pouco meio amagueira precisando só de um zelo né é um animal muito bom um animal com muita raça um animal com muita carcaça eu vou estar mostrando aqui a cria delas por aqui por favor está mostrando a borregada dela aqui para vocês verem aqui ó são 14 adulta e 9 burregos total são 23 animais contando com os novinhos para vender o lotezinho por 10 e 500 preço de vender interessado liga para mim 82 que é a lagoas 982 2299 70 ou então vai lá no meu canal valdas ovelha e meus animais que está disponível à venda estão todos lá vou estar mostrando para vocês aqui agora é os burreguinhos vou estar mostrando aqui vou estar mostrando para vocês aqui os burreiros filhos delas aqui ó batangeles aí por favor borregadinha aqui 9 filhotinhos aqui uns burregos muito bom olha que os burregos lindos aqui ó todos os 9 são filhos delas são 8 tem uma que é parida de 2 quantas regras para ali para baixo por favor as ovelhas primeiras para recriar top de linha aqui viu esse animal com muita estrutura muita raça já acompanha deixa elas ir subindo aí 8 parida com 9 burregos aqui ó os animais lindos aqui ó que bom de preço aqui ó para vender por 10 e 500 lotezinho tá interessado liga para mim já passei meu contato e temos uma viagem se Deus permitir sábado para Maceió passando por reunião dos palmares Messias enfim por aquela região interessado só ligar para nós e reservar seus animais os animais de luxo aqui ó muito bons animais aqui e temos uma viagem também para daqui para o dia 10 para Maranhão interessado adquirir animal só ligar para nós esse animal primeiro aqui são 23 cabeças para vender por 10 e 500 são 14 adulta e 9 filhotes delas os animais muito bons hoje 7 do 6 de 2023 quem quiser é um burrego bom para reprodutor feio de um carneiro puro está aqui ó você saber o tamanho deles mais ou menos ele pesa na faixa de 50 kg vivo um burrego muito bom burrego primeira para reprodutor interessado liga para mim 82 que é a Lagoas 982 229970 ou então vai lá no meu canal volta das ovelhas e os animais que estão disponíveis à venda estão todos lá aqui temos uma viagem sábado para Maceió passando por Messias União do Palmares enfim por aquela região interessado só reservar seus animais que a gente entrega animal primeiro para reprodutor muito bom burrego filho de um carneiro puro burrego com estrutura hoje 7 do 6 de 2023 esse lotezinho aqui são 15 marranzinhas santinês primeirinha para fazer um plantelzinho aqui interessado só ligar para mim 82 que é a Lagoas 982 229970 ou então ir lá no meu canal volta das ovelhas meus animais que estão disponíveis à venda estão todos lá tem uma marranzinha de luxo aqui primeirinha para fazer um plantelzinho aqui todas dentro de leite já está quase no ponto de botar o reprodutor daqui uns 60 dias já pode botar o reprodutor com elas e para vender no preço para vender a 230 só para vender as 15 por 3.450 230 para vender no preço e temos uma viagem essa semana para Maceió passando por Messias União do Palmares enfim por aquela região interessado só reservar os seus animais aqui ó lotezinha primeira para fazer um plantelzinho aqui santinezinha boa de luxo aqui deixa elas passar aqui vocês veem aqui direitinho aqui ó que burrega linda aqui são 15 burregas de luxo aqui ó hoje hoje 7 dos 6 2023 com esses 6 burregos primeirinha de luxo aqui ó todos os 6 filhos de carneiro puro os burregos primeiros para vender a 550 pelo outro aqui interessado liga para mim oito 2 que é oito 2 que é a lagoas 982 229970 ou então vai lá no meu canal Valdas Ovelhas com meus animais que tá disponível à venda estão todos lá aqui ó 6 burregos todos 6 filhos de carneiro puro os burregos na média de 5 6 meses regadinha de luxo aqui ó quem quiser fazer um reprodutor no preço bom só escolher o seu então leva o rebanho venda a 550 venda por 3.300 os 6 e venda a unidade 550 qualquer um só escolher interessado só ligar para mim temos uma viagem essa semana se Deus permitir sábado para Maceió passando por União dos Palmares Messias enfim por aquela região interessado só ligar para nós e reservar seus animais muito bons os burregos aqui ó feio de carneiro puro passar aqui ficar melhor de ver aqui bons os burregos hoje 7 do 6 de 2023 com esses dois burregos aqui ó todos os dois tem documento burrega com faixa de 8 meses documento na mão interessado liga para mim 82 que é Lagoas 982 22 99 70 então vai lá no meu canal Valdas Ovelha com meus animais que estão disponíveis para venda está lá para vender a 1.100 cada um dois burregos primeiro é de luxo com documento na mão e temos uma viagem essa semana vamos para Maceió interessado para reservar seus animais passando por a União dos Palmares Messias enfim por aquela região interessado é só ligar para nós e nós entregamos os animais se Deus quiser vira eles um pouquinho para lá aqui ó dois burregos aqui ó puro documento na mão burrego de luxo aqui hoje 7 do 6 de 2023 estou com esse lotezinho de animal aqui são 10 burreguinhos primeirinho aqui pode não tangeira por favor primeirinho para botar no confinamento aqui ó borregadinha boa primeira dentro de leite para vender no preço para vender os 10 2400 240 interessado só ligar para mim 82 que é a Lagoas pode estar subindo 82 que é a Lagoas 82 que é a Lagoas 982 229970 então ir lá no meu canal Valda Azurreira com meus animais que estão disponíveis para venda para todos lá e temos uma viagem essa semana sábado se Deus permitir para Maceió passando por Messias União do Palmare enfim por aquela região interessado só reservar seus animais ligar para nós nós entregamos os animais tangência para passar aí por favor está aqui para vocês verem direitinho aqui tem esse burreguinho primeiro aqui hoje 8 do 6 de 2023 porque esses dois reprodutores aqui ó todos os dois com documento dois burrego bom todos os burrego bem alinhado burrego com muita estrutura você pode olhar direitinho aqui ó estrutura eles tem muito aqui ó todos os burrego bom todos os dois com documento para vender para vender a dois mil cada um preço de vender interessado só ligar para mim 822 que é Lagoas 982 22 99 70 e eu vou estar tosqueando eles fazendo negócio eu entrego ele tosqueado aqui ó todos burrego primeira de luz todos os dias com documento interessado só ligar para mim ou então vai lá no meu canal na Valda Azurreira os meus animais que está disponível à venda estão todos lá e temos uma viagem agora sábado se Deus permitir para Maceió passando por União dos Palmares enfim por aquela região e também temos uma viagem daqui para o dia 10 do próximo mês se Deus permitir de julho nós temos uma programação para Maranhão interessado só reservar seus animais então hoje 7 do 6 de 2023 esse lotezinho aqui de 10 10 animais aqui 10 ovelhinhas no caso são 6 ovelhas e 4 marrãs são boas para confinamento que são os animais de um porte grande e são boas para recria que são todas novas vou atrás por aqui por favor para vender no preço para vender as 10 por 2.600 sai a 260 repetindo são 4 marrãs e 6 ovelhas todas feitas a day todas novinhas sem defeito para vender no preço por 2.600 a 260 interessado só ligar para mim 82 que é Lagoas 982 22 9970 ou então vai lá no meu canal Valdas Ovelhas meus animais que estão disponíveis a venda está todos lá e temos uma viagem sábado se Deus permitir a Maceió passando por União dos Palmares Messias enfim por aquela região interessado só reservar seus animais que a gente leva viu vou passar aqui para vocês dar uma olhada aqui primeira linha para confinamento são os animais de um porte grande e boa para criar também que são novas hoje 7 do 6 de 2023 esse lote de cabra aqui são 17 cabra para vender a 250 reais uma pela outra interessado só ligar para mim aqui ó os animais novos peito sadiei os animais primeiros para criar aqui ó são 17 cabras para vender a 250 os animais primeiros os animais sem defeito aqui ó os animais muito bons aqui são 17 para vender a 250 interessado só ligar para mim telefone 82 982 22 9970 ou então ir lá no meu canal Valdas Ovelho meus animais que estão disponíveis ainda estão todos lá e sábado se Deus permitir nós temos uma viagem para Maceió passando por Messias União do Palmares Arapiraca Satuba Atalaia enfim naquela região interessado só reservar seus animais que nós leva tem uns animais muito bons aqui no preço preço de vender a 250 uma pela outra são 17 animais todos 17 todas novas peito sadiei os animais muito bons boa tarde galerinha do Quai bora comer milho assado milho assadozinho a gente vai assar aqui nesse fogo milho assado é bom demais galera olha meus amigos meus amigos do Quai ontem eu fiz o chiqueirinho aqui ó com as minhas galinhas só tem pouca galinha agora só é meu aqui mesmo só aquele galo ali grandão é o garanhão olha aqui a minha outra galinha com sete pintinhos ó eu prendi por conta que o rapaz aqui plantou fumo ali ó plantou fumo plantou tabaco aí eu vou eu só deixei preso só as outras aqui vou deixar as outras prontas